E bom rapaziada, temos novidades aqui do Drive Zone Online, foi divulgado aqui muita coisa do jogo, inclusive a data da atualização, não divulgaram um dia específico, mas falaram que a atualização vai chegar aí semana que vem. Então semana que vem vai estar disponível aí pra todo mundo jogar a nova atualização do Drive Zone Online, com as novidades né, que eu já venho trazendo aqui há muitos meses no canal né, o jogo demora bastante pra atualizar e vai estar vindo muita coisa. E hoje inclusive eles anunciaram ainda mais coisas pra atualização, então já deixa o like aí ó, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. E semana que vem né, vai ter maratona de Drive Zone aqui mano, o jogo vai atualizar, vou trazer diversos vídeos, então se você gosta desse jogo, já se inscreve aí e ativa o sino né, pra você não perder a maratona de Drive Zone Online. Deixa eu só pegar essa plaquinha aqui rapaziada, pronto, agora sim mano, dá um nervoso véi, eu vejo uma plaquinha no mapa e eu tô perto dela e eu não pegar dá um nervoso véi, tem 60 plaquinhas aqui mano, e quando atualizar o jogo vai ter mais de 60 né, que vai expandir mais aí no mapa. Mas enfim, bora conferir aqui as novidades que foram divulgadas aí do jogo hoje. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o novo carro que foi anunciado, que mais um carro né, que vai tá chegando nessa atualização, já foi divulgado aí o S15, também aí o NSX, eu nem lembro se teve mais algum outro carro anunciado mano, eles tão anunciando tanta coisa aqui da atualização, que eu não sei nem se eu vou ficar surpreso aí quando a atualização chegar. Então eles divulgaram esse videozinho aqui bem rápido né, de 15 segundos né, mostrando aqui o Dodge Viper e cara, tá bem bacana aqui ó, bem top mesmo. E agora eu quero conferir com vocês um outro vídeo que tá muito melhor que esse, cara, esse daqui vai explodir sua cabeça. Esse outro vídeo foi divulgado hoje e eles comentaram o seguinte, Quero mostrar um dos maiores recursos da próxima atualização, personagens. Com esta inovação você será capaz de personalizar seu personagem, escolha sua roupa, sexo, penteado e cor, saia do carro e controle o personagem no mundo, mova-se em um carro com seus amigos. Observe que em nenhum caso esquecemos a parte principal do jogo, corrida, competição e direção de carros. Vamos desenvolvê-los independente da nossa nova rodada do jogo. E aqui no finalzinho ele fala, estamos planejando lançar a atualização 0.6.0 na próxima semana, não teremos que esperar muito por ela. E bom rapaziada, basicamente eles anunciaram aqui, né, mais um recurso dessa atualização, assim como os outros que eu já trouxe aqui em vídeos do canal. Esse novo recurso é a opção que você sair do carro aqui, mano. E olha só que da hora, mano. Você pode tá saindo do carro e você vai ter uma animação, né, pra entrar no carro. Vai ter como é que você abrir a porta do carro, mano. Olha só que da hora essa animação. Eu fico imaginando os carros que levantam a porta pra cima, né, como é que vai ser a animação. E olha só, aqui a gente consegue ver o Dodge Viper, né, que é o novo carro, bem da hora, né, tá ali com o body kit. Ó, tem aqui basicamente um guarda-roupa, né, onde que a gente vai conseguir selecionar aqui outras roupas pro personagem, né. Aqui tem, ó, a mulher tá com uma blusa JDM. Aqui a gente tem alguns estilos de roupa, né, no caso mais sociais essas roupas aqui. E aqui umas roupas mais casuais, né, que a gente usa no dia a dia. E olha só, mano, os personagens aqui vai ter animações. E olha só, os personagens aqui, eles terão animações, né. Aí você consegue ver a mulher aqui sentada, a gente consegue ver o cara aqui sentado. Inclusive ele tá apontando, né, então vai ter algumas animações. A mulher também tá gesticulando aqui alguma coisa, ó, com as mãos. E, ó, a gente vai ter aqui, ó, o personagem sem nada, né, aqui só com penteado e tal. Mano, se liga só, o cara tá com disfarçado. Tem ele de capacete, né, esse capacete aqui era pra ser da Monster, né. Ó, tem uns capacetes da hora. E olha só, rapaziada, tem quatro pessoas aqui, ó, quatro personagens dentro do carro. Então, ah, dependendo da quantidade de vagas, né, que tiver seu carro, vai ser a quantidade de pessoas que vão conseguir entrar nele, mano. Que da hora esse daqui. Olha só, geral abrindo a porta aqui junto, né, mano. Não tem nenhum aqui que abre a porta pra cima, mano. Queria muito ver isso, velho. Muito top, rapaziada. E aqui, ó, aquele outro recurso que a gente vai ter na atualização também, né, que vai ser os NPCs aqui no mapa, ó. Se a gente consegue ver ali, ó, os NPCs aqui só não tão detalhados, né. Obviamente, né, se eles detalharem o NPC e deixar, tipo, bem feito aí os carros NPCs, o jogo vai ficar extremamente pesado e não vai rodar em celular nenhum. E aqui no finalzinho a gente tem a logo, o Drive Zone Online, atualização 0.6.0. E uma coisa aqui, ó, que eu passo aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, mano. Olha só o Dodge Viper aqui, ó, mais de perto, ó, com kit, com a pintura também, ó. Inclusive, essa mulher tá usando a camisa JDM, mano. Deixa eu ver se eu consigo achar o frame certinho, ó. Olha lá, é uma camisa JDM que essa mulher aqui tá usando. Vem da hora, ó. Dodge Viper. Cara, tá muito bacana, velho. Tá muito bacana, essa atualização vai ser muito boa. E será uma atualização aí cheia de conteúdos, né, rapaziada. Comenta aqui o que você achou, o que você tá esperando aí dessa atualização. E semana que vem a gente tá aí pra jogar ela e trazer diversos vídeos aqui pra vocês. Então, eu aguardo vocês na próxima semana aqui com o Drive Zone Online.